Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a Millie Nava. Espero que gostem. Millie Nava é a segunda Lorde Demônio do Octagran. Millie é a filha de uma mana, Lúcia, e do criador do mundo, o rei das estrelas, Dragão Veldanava. Sua existência é a principal razão pela qual é considerado um tabu para os dragões verdadeiros terem fios, porque, após seu nascimento, ela herdou a maioria dos poderes de seu pai, tornando-o incrivelmente fraco. Como filha de um deus, ela é capaz de gerar e usar uma quantidade infinita de magículas devido ao reator criador de magículas, e também é capaz de usar a poeira estelar, que é a forma de energia mais densa que existe. Logo depois que Millie nasceu, tanto Veldanava quanto Lúcia foram mortos pelo mundo usando uma nação inimiga como representante. Ou seja, Millie cresceu sem conhecer seus pais e viveu junto com seu dragão de estimação Gaia, que também é uma reencarnação da energia restante de Veldanava. Provavelmente por isso, mesmo depois de tantos anos passados, a mente de Millie ainda permanecia a de uma criança, combinada com o fato de ela também não ter amadurecido fisicamente, já que nunca teve um adulto ou um tutor para orientá-la e alimentá-la. Anos mais tarde, Gaia também foi morto por uma nação inimiga diferente. E, incapaz de suportar a perda de um único ferido para ela, ela entrou em fúria e massacrou todos eles, resultando em sua extensão em um verdadeiro Lorde Demônio. Além disso, sua ira invencível deu a ela a habilidade suprema, rei colérico Satanael. Mas por causa disso, sua sanidade foi perdida e Gaia reviveu como o louco dragão do caos. Inconscientemente, ela lutou com Guy Quinson, cuja intenção era acalmar a furiosa Millie, uma batalha que durou sete dias e sete noites, transformando as abundantes terras do oeste em um deserto. Eventualmente, Millie recuperou sua consciência e a batalha terminou. Quem devolveu sua sanidade foi Ramírez. No processo, a governante dos espíritos, Ramírez, absorveu a magia maligna dos demônios e a poderosa aura dos dragões e começou a mudar. Mas ela foi capaz de parar a violência de Millie. E os três resolveram essa disputa. Consequentemente, Gaia também foi selado. Desde então, Millie nunca deu tudo de si, com medo de seu próprio poder e de sua sanidade quebrando. Mesmo que ela seja infantilmente destrutiva, ela é atenciosa o suficiente com os outros para minimizar os danos tanto quanto possível. A menos que alguém a ofenda. Ela é uma das personagens mais poderosas da história. E como um Lorde Demônio, ela tem a força e a relevância na história para exigir o respeito que Rimuru normalmente dá apenas como cortesia. Muito de sua origem no anime está voltada em mistério. Mas a adaptação do mangá e da Light Novel explicaram muito mais sobre a personagem. Seu ataque mais forte é o Dragonova. No anime, Millie exibe seu ataque mais forte durante o final da primeira temporada. Enquanto a Federação Tempestia está lidando com o monstro gigante Caribides, Millie usa o Dragon Booster para acabar com o monstro em um único ataque. Ela afirma que está se segurando e mais tarde no mangá, os leitores testemunharam o Dragonova, a versão mais poderosa do ataque. Esta versão oblitera um reino inteiro com facilidade. Ela dirige seu próprio país. As aldeias humanas de seu domínio foram atacadas por feras de alta magia. Millie, que por acaso estava passando, os matou. Os humanos pareciam tê-la entendido mal de alguma forma e começaram a adorá-la como um deus. Assim, a terra passou a ser dela. É um pouco difícil acreditar que alguém permitiria que alguém como Millie tivesse seu próprio país. Talvez fale do incrível poder que ela exerce, tornando improvável que a maioria das pessoas venha ameaçar seu povo. Todos eles vivem na cidade do Dragão Esquecido e trabalham em um país sob o comando dela por causa de sua natureza como um ex-dragão. Infelizmente, ela não os visita muito, provavelmente por causa de sua comida de sabor medíocre. Ela tem um modo de batalha. Millie é incrivelmente poderosa, apesar de sua aparência casual. Isso muda quando Millie começa a pensar seriamente em entrar em uma briga. Ela tem um traje completamente diferente para isso, cobrindo-a com uma armadura preta e fazendo-a parecer muito mais perigosa. Nesta armadura, ela enfrentou pessoas poderosas o suficiente para destruir cidades inteiras e vencer facilmente. Ela possui um par de limitadores de energia personalizados. Para ajudar Millie a não machucar ninguém quando ela entrar em uma partida de treinamento, Rimuru criou um novo conjunto de armas para ela. Ele criou o Dragon Kinnolis para ela, fazendo com que reduzisse a eficácia de seu ataque em 90%. O objetivo disso era fazer com que o sparring contra Millie fosse justo. Embora, enquanto a Luisa estivesse usando, ela ainda pudesse infringir uma grande quantidade de danos. Ela lutou com a maioria dos Lordes Demônios. Como Millie adora lutar, ela atacou metade das pessoas considerando-se como Lordes Demônios. Embora ela tenha sido capaz de lutar contra Guy Quinson, ela também foi capaz de lutar contra Ramirez. Ela também entrou em uma partida contra Karion e o derrotou facilmente. A única pessoa que conseguiu vencê-la em uma luta foi Rimuru, que optou por não lutar, mas a limitá-la, permitindo que Rimuru vencesse completamente. Algumas das habilidades padrão mais importantes da Millie são Fogo, água, espaço, vento, energia, escuridão, manipulação de gravidade, resistência, imortalidade, voo, regeneração imensa, parada no tempo, tempo curto de 2 a 3 minutos, telepatia, resistência ao controle de mente. Habilidades Únicas Oio de Milim Esta é uma habilidade que permite que ela veja toda a capacidade mágica de seu alvo, mesmo se eles estiverem suprimindo. Rei Colérico Satanael Esta técnica converte a fúria de seu usuário em poder mágico, de modo que enquanto o usuário estiver enfurecido, ele nunca ficará sem magia. Drago Booster Uma habilidade mágica que dispara cerca de 20 feixes de luzes azuis e o que quer que acertem explodirá quando todos os 20 atingirem o alvo. Nunca deixe todos os 20 atingirem um único alvo porque isso obliterá o alvo sem deixar rastros. Nada sobrará dele. Dragonova Habilidade final de Millie que tem um brilho maior que uma estrela. Essa habilidade é a forma aperfeiçoada de magia de ataque nuclear chamada Colapso Gravitacional, que cria um pequeno buraco negro. Dragonova cria o buraco negro, mas depois de algum tempo ele entra em colapso e causa uma explosão de supernova com compreensão de super alta. Todos os observadores próximos tomam cuidado porque os projéteis perdidos que saem dele irão chover e apagar o que quer que acertem. Equipamentos Espada Demoníaca Espada Demoníaca Deus Maligno Esta é considerada uma lâmina de nível de deus e foi dada a Millie por Guy Quinson. É uma lâmina longa e curva de um único gume revestida por uma luz azul clara. A verdadeira energia dessa lâmina só pode ser desbloqueada por Millie. Qualquer um que a impunha terá apenas uma espada impotente e quase inquebrável. Dragon Kunulis Millie sempre carrega seu Dragon Kunulis com ela porque eles tem um valor sentimental como um presente de um amigo próximo. Eles são feitos de metal leve, mais denso e mágico cercado por materiais que absorvem o choque para diminuir a força de impacto de seus socos, de modo que ela não mate ninguém que a perturbe. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho